Boa noite a todos, boa noite mesa, presidente em exercício, tenente Santana, presentes no plenário, meus amigos lá atrás que vieram junto, meu afilhado Pedro está aí também. A gente começa nossa fala de hoje com a indicação, como sempre que a gente faz o Executivo da Prefeitura, com alguma ideia para a gente trazer para Araraquara. Hoje eu trago para você a tarifa transparente. A Constituição Federal de 1988 traz uma marca muito importante ao processo civilizacional brasileiro. Neste contexto, a publicidade e a transparência configuram valores muito relevantes. Elas viabilizam a cognição pela sociedade de como está sendo efetivado o funcionamento da máquina estatal, seja em termos de seus custos e eficiência ou em termos de obtenção de suas finalidades, a sua eficácia. Tendo isso em vista, resolvemos indicar ao Executivo, nesta semana, a criação de uma ferramenta no portal Transparência, utilizada para cálculo da passagem em nosso município, na certeza de que o conhecimento do cálculo, bem como a elaboração da tarifa, causará uma melhoria significativa na oferta de um transporte coletivo mais qualificado, conscientizando os munícipes do real custo de termos um transporte coletivo, compondo uma política de valorização do transporte público. O exemplo, que estão nas fotos aí, que são apenas três fotos, foi dado pela Prefeitura de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e aprovado pela sociedade. Se você que está ouvindo tiver uma oportunidade, coloca no Google, tarifa transparente, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, só para ver mais detalhes dessa prestação de contas com a sociedade. É muito importante, muito legal mesmo. Próximas quatro fotos por onde andamos e o que fizemos. A primeira reunião com a Secretária Municipal de Saúde foi no dia 7 de março. Nos reunimos com a Secretária Municipal de Saúde, Eliana Onaim, a fim de apresentar e buscar soluções para demandas provenientes da população. A área de saúde é uma prioridade no meu mandato, por isso busco apoio em todos os setores competentes. Entre as questões discutidas, ressaltei a grande procura por cirurgias de catarata e a demora no atendimento, o problema causado pela falta de médicos em algumas unidades, principalmente no período de férias desses profissionais, a criação de políticas públicas para a saúde da mulher, entre dezenas de outras. Fiquei muito satisfeito com o resultado da conversa, pois a secretária atenderá as solicitações apresentadas e colocou o seu gabinete à disposição para resolver os problemas. As próximas cinco fotos são da visita ao Programa da Saúde da Família, no Jardim Brasil, que eu estive com o vereador Roger Mendes na última quarta-feira, na ESF do Jardim Brasil, Unidade de Estratégia de Saúde Familiar. Ela fica aberta o dia todo e conta com médicos especializados em saúde da família, dentistas, auxiliares, enfermeiros, agentes comunitários de saúde, médicos residentes e alunos dos cursos de medicina e psicologia da Uniara. Uma vez por semana, psicólogos e nutricionistas do Núcleo de Apoio à Saúde da Família orientam a população sobre as mais variadas questões. As principais áreas de atuação são prevenção de acidentes em casa, diabetes, dor, qualidade de vida e outras questões específicas relacionadas à população mais idosa. A atenção à primeira infância é outro ponto forte, principalmente no tocante ao aleitamento materno e ao acompanhamento de gestantes. A população também pode participar de programas anti-tabagismo, de promoção de saúde, prevenção de doenças, vacinação e atividades físicas. O que mais me chamou a atenção foi o atendimento realizado em domicílio. É um diferencial que deveria ser ampliado para mais unidades de saúde. Nós sabemos que é difícil, mas se houver mais profissionais e uma abertura do poder público, isso será possível. A dedicação e o profissionalismo que vimos mostram que essa forma de trabalho é viável. A próxima são quatro fotos da inauguração do Centro de Referência da Mulher. Tivemos a presença de vários vereadores da nossa casa, que foi no dia 8 de março. No Dia Internacional da Mulher, celebrado na última quarta, foi inaugurado, então, o novo Centro de Referência da Mulher, professora Eliette Safioli, com a presença de diversas autoridades. Foi um evento muito importante, muito emocionante também. O novo Centro de Referência da Mulher, ligado à Coordenadoria de Políticas para Mulheres e à Secretaria de Planejamento e Participação Popular, para quem ainda não conhece, quiser conhecer, fica na rua Comendador Pedro Morgante, 2231, no centro da nossa cidade. As próximas quatro fotos são da reunião com agentes educacionais e com a Secretária de Educação. Em busca de uma maior valorização de carreira, diversos agentes educacionais nos procuraram, pois a última mudança no plano de cargos, carreiras e vencimentos, o chamado PCCV, tirou o direito de enquadramento com pedagogia, ou seja, os profissionais fazem um curso superior ou uma especialização, mas não são promovidos. Para debater a situação, nos reunimos na última quarta-feira com a Secretária de Educação, Clélia Mara Santos, que falou da necessidade de fazer um levantamento dos agentes educacionais que estão nessa condição para saber o impacto financeiro e analisar o que pode ser feito. As profissionais mostraram-se satisfeitas, depois da nossa reunião, com o que foi discutido e com a proposta da Secretária de uma nova conversa após a realização dos estudos para o projeto. Próximas quatro fotos é a Escola do Legislativo, a palestra com o Milton Lauerta, foi no dia 9 de março. Com a palestra do professor doutor Milton Lauerta, do Laboratório de Política e Governo da Unesp, realizada na última quinta, no plenarinho da nossa Câmara, a Escola do Legislativo deu início às atividades do Parlamento Jovem. O curso abordou o poder legislativo e foi dirigido a diretores, coordenadores e professores das redes de ensino. Esse é o primeiro passo para a formalização do programa, que tem o intuito de fazer com que os jovens reflitam mais sobre o assunto e compreendam o processo político. A sessão do Parlamento Jovem está prevista para acontecer no dia 14 de setembro. Próximas quatro fotos foi a reunião na Santa Casa com os vereadores no dia 9 de março. Em visita à Santa Casa, na manhã de quinta-feira, com a direção da instituição, diversos vereadores, quase a grande maioria, puderam conhecer os avanços conquistados nos últimos anos e as necessidades do hospital para continuar melhorando as condições de atendimento à nossa população. Fomos recebidos pelo provedor da Santa Casa, o doutor Walter Cury, o superintendente Jader Pires, o gerente médico doutor André Peluso e a gerente de negócio Juliana Lujan e também a secretária Cássia Carneiro. A próxima foto, você fica nela, por favor, é do meu amigo deputado Flavinho, do partido PSB, decorrente de uma imagem, um texto que ele postou ontem nas redes sociais. E eu queria falar um pouquinho sobre esse texto, por quê? Vindo de encontro com o que um radialista da nossa cidade classificou como balela, engana a trouxa, e hoje me chamou até de analfabeto, sobre a emenda de 750 mil reais que trouxemos para a Santa Casa e outras que ainda virão para os CRAs e algumas associações. Abre aspas, fala do Flavinho. Mais um minuto para concluir. Mais um minuto, vereador Rafael. A prioridade máxima em meu mandato, o mandato do Flavinho, é atender à saúde e à promoção social. Assinei nesta tarde aqui em Brasília, tarde de ontem, 25 ofícios notificando entidades de saúde e de assistência social sobre minha destinação de emendas orçamentárias para o ano de 2017, que garantirão recursos financeiros, principalmente para Santa Casas, hospitais filantrópicos e obras sociais que atendem os mais pobres em situação de vulnerabilidade econômica e social em todo o estado de São Paulo. E estou fazendo a minha parte para que o bem comum aconteça na vida de todos, especialmente na vida daqueles que mais precisam. Fecha aspas, deputado federal Flavinho. Próxima foto, para terminar a nossa reflexão de hoje, é uma frase do George Washington que fala Espero que eu sempre possua firmeza e virtudes suficientes para manter aquilo que considero o mais invejável de todos os títulos, o caráter de um homem honesto. George Washington foi o primeiro presidente dos Estados Unidos e seu rosto se encontra nas notas de um dólar. Música Música